Salve rapaziada, beleza mano? Quem tá falando com vocês é o Raul, certo? Iniciando aquele vídeozão pra vocês, mano O dia de vídeo, rapaziada, já vai deixando aquele likezão, certo? Já se inscreve no canal aí pra tá fortalecendo o nóis E compartilha o vídeozão aí pra todos os seus amigos, certo rapaziada? Hoje tamo aqui, rapaziada, com a SNC 700, certo manos, mano? E o bagulho tá daquele jeito, né rapaziada? Daquele jeito que vocês gostam, tá ligado? Só não tirei a bolha, porque tá ligado? Pra dar um charmezinho, né? O bagulho ficou com o maior charme Escarpimentuzão, tá ligado rapaziada? O meu parceiro logo desmiolou Então o bagulho tá gritando daquele jeito que vocês sabem, né mano? Ela vai tá ativando tudão com ela hoje, certo rapaziada? Vamos tá dando aquele girão louco aí da cidade Às vezes que vocês gostam, do jeito bem raiz aí, certo? Os meus, mano Então vamos que vamos pro vídeozão aí, certo mano? Vamos tá no canhão Olha o rouco que ela tá, rapaziada No escapamento, desmiolado O bagulho tá dando até tiro, rapaziada O bagulho tá num procedimento da hora, mano Vamos lá no que vamos, rapaziada Ó Toma Nossa, o bagulho vem no peito facinho, rapaziada Facinho, facinho, facinho mesmo Sem maldade Essa moto é muito forte, rapaziada Essa moto é muito forte, rapaziada Sem maldade Ó Desmiolado do jeito que ela tá ainda, rapaziada O bagulho fica até ligado Daquele jeitão, mano O bagulho fica daquele jeitão que vocês gostam, mano Oh 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 Oh, man Nossa Procedimento daquele jeitão, rapaziada Tá ligado Porque o outro de fuga com a bichona Toma Ó Aqui é trator, rapaziada Tem que saber conduzir o bagulho, mano Que o bagulho é muito forte, rapaziada O bagulho sobe de carro, meu irmão Nem pra você apertar a embreagem Muito forte, rapaziada Sem maldade Ele em si 700 é uma moto canhão demais, rapaziada E o bagulho nela já chega como? Já mandando aquele jeitão de embreagem Tá ligado? Ó Vai dar trabalho Imagina uma fuga com essa aqui, rapaziada Que trabalho que não é dar pra polícia Sem maldade Ó Ó Vou estar ali naquela rosinha do grau Ih Porra Vou estar ali naquela rosinha do grau, mano Vamos Vai Já vendo nosso peito Daquele jeitão, ó Nossa senhora Não dá pra ver nada, rapaziada Esse tanque gigante dela Ó Ó, mano, tapa só, tá? Mais respeito, ó Mano, ela tapa... Ó Ai, ai, ai Ai, nossa Até raspou, rapaziada Vocês vão ver que o bagulho é forte O bagulho já tá como? Ficando de noite, então Nossa, deu aquela raspada de respeito agora Tá Porra Ela tá até ficando de noite, rapaziada Pra vocês verem Eu tô roletando com ela Eu comecei a roletar Era 5 horas, mano O bagulho já tá virando Já o dia Peguei ela Já vim gravar esse videozão Pra vocês, tá ligado? Daquele jeitão Ó o bagulho Ó Ai Nossa senhora Vamos Nossa Passei raspando No carro ali agora Vamos É Nossa O bagulho Bambiu da hora Aqui agora Vamos Certo, rapaziada Vamos pegar o retorninho ali na frente, certo? Ó o corte Aquele jeitão Nossa, mano O bagulho grita demais, rapaziada Tô até com dor de ouvido Ó o grosso Aquele jeitão que vocês gostam, né, rapaziada Misturando tudo, ó Vamos Vamos Ai Nossa senhora Nossa, mano O bagulho grita demais, rapaziada Vamos Vamos Nossa senhora Rapaziada Ela tá usando Ela vai tacar uma dessa daqui, hein Dá até pé Vamos Vai Ai, ai Isso É pra grama não, viu Vai me encostar ali em casa, ali, rapaziada Certo? Muito rápido Vai finalizar o videozão, né, rapaziada Que o bagulho já tá meio longo Nossa senhora, mano O bagulho berra, hein O bagulho berra naquele jeitão Tá ligado, né, rapaziada Então esse aí foi o videozão, mano, certo? Espero que vocês tenham gostado aí, mano Já se inscreve no canal, certo? Passa no canal dos moleques aí na descrição, certo? Só aquele videozinho básico de NC Tá ligado, do jeito que vocês gostam Minhas motinhas tá aí, rapaziada Tá paradinha aqui, certo? Gostadinha Peguei NC pra tá gravando um video diferente pra vocês, certo, mano? Então é isso, rapaziada Esse daí foi o videozão, certo? Espero que vocês tenham gostado aí, mano Passa no canal dos moleques aí na descrição Já passa no meu Instagram lá também, certo? E compartilha o video aí pra geral, rapaziada Pra tá dando aquele engajamento da hora, certo, mano? Muito obrigado pelo último engajamento aí dos outros meus vídeos E é isso, meus, mano O videozão vai ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou, fui